Quantas barbaridades, doação sem identificação, doação oculta, distritão, fundão, nós vamos tolerar tudo isso? É um absurdo, não, temos que reagir, comente aqui, comente aqui, vamos reagir a essa reforma eleitoral que estão nos tungando mais uma vez, está enganando a população, preservação de poder, porque se está no poder continua nos roubando, não, diga não, não concordamos com isso, vamos reagir, avante, sucesso!